A Romanel, sempre buscando inovar, tem mais novidade, inclusive acaba de apresentar mais uma nova coleção. É com imensa alegria que a Romanel lança a linha eternamente, a linha 925, toda em prata. Vamos conferir? Vitor, satisfação em estar aqui nesse lançamento da nova linha que é a prata. Chegando agora na Romanel, vocês trabalham há anos com joias folhadas a ouro. E agora, está sendo muito bem-vinda já essa linha nova que é a prata aqui na loja, né? Perfeito. Esse é o primeiro lançamento da prata na Romanel, a coleção eternidade. São mais de 40 novas referências, tanto masculino quanto feminino, em prata 925. E assim, a Romanel já tem mais de 35 anos de qualidade, com joias folhadas a ouro, platina, aço e agora está vindo com a prata em força total. Dia dos Pais já está chegando, tem uma linha também especial para eles que eu já estou sabendo? Tem sim, a Romanel esse ano tem mais uma linha masculina voltada para o Pai Fashion, para o Pai Tradicional. Dia 2 agora também tem o lançamento da Ana Rico, que é a nossa eterna gruta de propaganda, não precisa dizer quem ela é, porque é uma mulher fantástica. E assim, a Romanel esse ano vem inovando bastante. Até o final do ano a gente vai ter as primeiras joias personalizáveis para poder gravar fotos. E está vindo cheio de novidades, então a gente está vindo um ano com força, com coisa boa. E principalmente para quem é empreendedor, quiser tornar uma construtora, a Romanel está aqui no Porto Velho Shopping. Primeiramente, eu que agradeço a presença de vocês, dos nossos parceiros comerciais, que sempre estão levando as nossas novidades para o público. E sem vocês, a Romanel e nossos lançamentos não seriam nada. Para nós é uma grande satisfação de apresentar essa coleção a nossos clientes, nossos parceiros, nossos distribuidores. E essa é a grande novidade com a maior parte desse leque de produtos, incluindo a prata agora. A maior parte das pessoas pensam que o Romanel é para as mulheres, só para o feminino. Não, nós temos peças maravilhosas para você, papai, para você, homem. Nós começamos anteriormente para o homem, era em torno de 2%. Hoje nós estamos em torno de 10% a coleção nova para o Dia dos Pais agora. Ó, por exemplo, estou usando a pulseira Romanel. E agora a prata também. Sabrina, você é revendedora há quantos anos já? Há dois anos. E o que que te levou a procurar a Romanel para ser uma revendedora? Na verdade, eu já era fã da Romanel. E revender para mim foi um desafio porque eu nunca revendi. E eu estou apaixonada pela revenda e já sou fã há muito tempo da Romanel. Muitos clientes já? Muitos clientes. Então, sucesso então? Sucesso em vendas, 100%. Seu Claudio Milsio está passeando, resolveu dar uma parada e prestigiar um pouco o evento da Romanel. Sim, estava passeando aqui com a nossa Estezinha. E resolvemos passar aqui quando vimos essa maravilha, esse marketing, todos aqui reunidos, a Romanel. E eu posso falar do nosso irmão Adaiuto, que é o proprietário, um empreendedor. Tem mais de 140 empregados, pessoas que trabalham, que são colaboradores. Então, para nós aqui no estado de Rondônia, temos só que agradecer e dizer assim, muito obrigado e sucesso a essa empresa. E que deixe os passos para que nós possamos seguir como empreendedor. A Romanel é implacável na busca por novidades. Antenados na moda e nas necessidades do mercado, com muita ousadia em empreender, levou a oferecer uma nova linha de produtos. Com joias atemporais, a linha Eternamente traz joias maciças em prata de lei, com banho de prata pura, a Prata 1000. Isso confere uma camada extra de proteção. Dessa forma, o banho de prata pura minimiza a oxidação natural da Prata 925. Tá aí, pois bem, né? A Romanel sempre inovando, trazendo as grandes novidades que você pode, inclusive, conhecer para comprar, para se presentear, presentear alguém, ou ainda se tornar um revendedor ou revendedora. A Romanel ousa com a nova linha, Eternamente, exclusivamente em prata, em nova coleção. É tendência, é novidade. Pode contar com a equipe da Romanel aqui na capital, em todo o estado de Rondônia, no estado do Acre e também no Mato Grosso.